Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, voltando às questões anteriores, muito rapidamente, só para deixar duas questões muito claras da nossa parte do Grupo Parlamentar do PSD. A primeira é de que, obviamente, estamos aguardando as averiguações que decorrem em relação aos comandos, mas também queremos deixar muito claro que somos contra a extinção dos comandos ou de qualquer força equiparada das Forças Armadas Portuguesas. Portanto, digamos que a nossa posição fica sem qualquer tipo de ambiguidade e enfrentando perspetivas diferentes. O segundo ponto é em relação a uma resposta que também agradeço ao Sr. Ministro, muito clara sobre os Battle Groups, a leste, e sobre o combate ao terrorismo. Se eu bem percebi, e acho que foi muito claro e, portanto, devo ter percebido bem, neste momento o Governo Português não encara a possibilidade de fazer parte destas Forças Destacadas a Leste, nem encara a possibilidade de reforçar a sua participação nas Forças da Coligação Antidaés. Também percebi que há empenho no regresso à participação em Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas e agora a conclusão é minha, Sr. Ministro, se o Governo Português tiver que escolher entre Missões NATO ou Missões Nações Unidas, escolherá as Missões Nações Unidas. Quanto à intervenção que eu estava fazendo, que tinha começado por abordar a questão da Cimeira da NATO em Varsóvia. Ora, na Cimeira da NATO em Varsóvia também foi assinada uma declaração conjunta designada como sendo estreitando a parceria estratégica NATO-União Europeia. O Grupo Parlamentado PSD apoia essa declaração conjunta e esse estreitamento de relações, desde logo considerando a comunhão de princípios, a comunhão de valores e até a quase coincidência de membros da NATO e da União Europeia. Ora, um dos pontos da declaração, dessa declaração, e cito, prevê o desenvolvimento de capacidades de defesa coerentes, complementares e interoperativas, assim como a realização de exercícios conjuntos. Ora, a leitura deste parágrafo e o tirar de consequências desse parágrafo implica que a União Europeia terá que ter forças que lhe permitam participar, nomeadamente, nestes exercícios conjuntos. E, portanto, a primeira pergunta desta segunda ronda é se o Sr. Ministro concorda com esta abordagem. Abordagem que vem estribada, tanto quanto nós avaliamos, no contexto da estratégia global da União Europeia, que o Conselho Europeu recebeu, e repito, recebeu, no dia 28 de junho, e, repeti, recebeu porque, até ver, não há um compromisso formal com essa estratégia global. No entanto, também na nossa perspectiva, essa estratégia global é importante, conceptualmente está bem, não discordamos de forma significativa de nada do que lá é dito, embora por agora seja pouco operativa, ou seja, fica no campo conceptual. E, portanto, há desenvolvimentos a fazer. Entretanto, em termos de desenvolvimento, houve uma conferência interparlamentar sobre a política externa de segurança comum da União Europeia em Bratislava, no princípio deste mês, em que eu tive a oportunidade de participar. Houve consenso quanto às conclusões, e, portanto, talvez possa interpretar que houve unanimidade contra as conclusões, senão não teria havido conclusões. E, nessas conclusões, diz-se que rumo à União da Defesa deve haver um livro branco que defina quais são os passos que a União Europeia deve dar em matéria de defesa. Eu também gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se concorda com esta metodologia, até porque, no desenvolvimento dessa metodologia, se prevê a aplicação do Tratado de Lisboa, naquilo que ele prevê de cooperações estruturadas para a formação de corpos, de forças armadas conjuntas, numa estrutura de defesa comum e, dentro dessa estrutura de defesa comum, há referência a um quartel-general operacional permanente para os Estados-membros participantes. Como isto é voluntário, poderão lá estar ou poderão lá não estar. E, portanto, também a ideia é saber a predisposição do Governo português em relação a essa questão. Hoje mesmo, no mesmo sentido, no discurso do Estado da União, feito pelo Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, ele dedicou parte essencial do seu discurso ao mesmo e dizendo, essencialmente, o mesmo que foi dito nas conclusões da Conferência Interparlamentar. O Sr. Ministro referiu também as posições assumidas pela França e a Alemanha em relação ao desejo de consolidar uma política de defesa. E, portanto, continuando a tentar ser muito direto nesta minha intervenção, Sr. Ministro, a questão é a seguinte. Nós todos temos a perceção que, entre os partidos que apoiam o Governo, as posições sobre esta matéria não são coincidentes. Muitas vezes, as posições não são coincidentes dos partidos que apoiam o Governo. Ou seja, a posição do Bloco de Esquerda, a posição do PCP e a posição do Partido Socialista em relação à NATO, em relação à União Europeia, em relação à política comum de segurança e segurança e defesa, em relação a corpos conjuntos, em relação ao artigo do Tratado de Lisboa e em relação a um quartel-general que coordena estas forças, são divergentes. E, portanto, admito que se justifique a pergunta se o Governo, no atual contexto, concorda com essa força permanente conjunta da União Europeia, com um quartel-general operacional e com um Fundo Europeu de Defesa, que também o Presidente da Comissão referiu. Muito obrigado, Sr. Presidente.